Fala galera, esse aqui mais um Nerdezaria, sua mercearia de nerdices. A gente tá gravando hoje esse programa especial diretamente da CCCSP. Deixou saudades, a CCCSP foi muito boa, a gente gostou, a gente encontrou amigos, a gente fez novas amizades, mas uma das coisas que mais unem as pessoas são os games, os games desde sempre. Então daqui a pouco, depois da vinheta, vamos falar que game marcou a tua vida. De volta aqui pra falar qual game marcou a minha vida, qual game marcou a vida do nosso amigo, irmão Tato Campos, que tá com a gente nesse programa, que nos ajudou na CCCSP e um cara que jogou bastante e joga bastante. Vou começar lançando o desafio. Fala pra mim, Tato, qual o jogo que mais marcou você, ou um dos jogos, ou os jogos que te marcaram? Cara, eu acho que o primeiro de todos tem que ser, e precisa ser, Super Mario. Super Mario que foi assim, eu acho que marcou não só a minha vida, mas a vida de um monte de gente. Super Mario World, eu sei que tem ainda o Mario 1, 2, 3 e tal, mas o primeiro Mario que eu joguei foi o Super Mario World, que tinha um Yoshi e tal, muito massa. Depois eu posso falar de Sonic, posso falar de Pitfall, porque eu tive um Atari. É, né? Eu posso falar de Pac-Man, que eu tive um Magic Computer também. NN jogos antigos. Agora, partindo pros jogos novos, Assassin's Creed, cara. Assassin's Creed pra mim é um dos melhores jogos já feitos pela... Ubisoft. É, pela Ubisoft, só que a particularidade dele de realidade versus história, arquitetura, personagens, tudo, cara, tudo foi tudo estudado. A Ubisoft tem historiadores, arquitetos, pessoas da geografia, que estudaram tudo aquilo lá pra fazer a ambientação do jogo. E isso pra mim é demais, cara. E, falando um pouco, aproveitando que tem um estande de board games aqui, cara, War, Monopoly, Jogo da Vida, Banco Imobiliário, Imaginação, que por mais que a gente goste de... Acho que você vai concordar comigo. Por mais que a gente goste de jogos eletrônicos e tudo mais, nada paga juntar os amigos ao redor de uma mesa pra jogar um jogo de tabuleiro e poder interagir, né? Não ficar só no celular e tal. Tato falou agora de alguns jogos que marcaram a vida dela, inclusive ele incluiu aí o Border Game, que é uma coisa que aqui nas SSP... Eu tive uma surpresa, eu vi que tem uma arena de Border Game. Então a galera... E cabe 120 pessoas ao mesmo tempo jogando. 120 pessoas jogando, isso é legal porque faz com que a galera interaja. A gente tá de costas que o nosso cenário hoje é arena de enemy, né? Da galera que gosta de jogar e que joga por profissão. Mas na minha época o jogo não era profissão. Eu que tenho lá meus 40 anos, eu joguei, cara, River Hide. Primeira versão, acho que de Pitfall, que era uma coisa dantesca, cara. Fundo preto, né? Um negócio bem mal feito, né? Eu joguei um jogo que o pessoal chamava muito de Polícia Ladrão. Eu creio que o nome é Keystone Capers, né? É um jogo muito popular. Joguei Pac-Man. Todos esses jogos eu joguei e joguei com muita gratidão que tinha aquele jogo. Eu fiz o meu pai comprar um Dynavision pra mim naquela época. Era caríssimo. E estragava a TV, né? Estragava a TV. Mas hoje, os jogos mais novos, eu concordo com o Tato. Assassin's Creed é um dos grandes jogos dos últimos anos. Eu joguei todos os jogos da franquia que saíram pra o Xbox 360. Eu ainda não tô com grana. Por favor, me ajude. Me patrocine com o Xbox One, que eu vou falar da sua loja. Eu vou falar dos jogos. Eu também. Vou colocar o seu nome. Pois é. Mas eu joguei o Assassin's Creed. É um dos jogos que eu não consigo parar de jogar. De vez em quando eu jogo novamente. Agora, um jogo que me marcou, que eu acredito que no futuro eu vou lembrar dele por muito tempo, é Destiny, cara. Destiny. Destiny é um jogo incrível. Digamos assim, ele tem um mundo aberto, né? Vários mundos, na verdade, né? Você vai viajando pelos mundos e vai tendo os desafios lá. Então, assim, é uma prova de que você que jogou aqueles jogos antigos, você pode jogar jogos novos e gostar muito dos jogos novos. E quem sabe virar um jogador profissional, né? Vai que você joga bem pra caramba. Pois é. Às vezes eu invento de querer jogar online. E os caras não são profissionais. E eu não duro segundos na arena, cara. Eu sou muito ruim pros caras que são profissionais como esses aqui. Mas vou perguntar pra você e vou depois responder o meu. Qual o jogo que você está aguardando sair? Que você tá louco pra ver o jogo? Fala pra mim. Destiny 2. Eu acho que é o único que eu tava esperando que não saiu ainda. Porque Assassin's Creed Origins já saiu. Só que eu não joguei ainda. Assassin's Creed Origins também eu tô querendo jogar. Era o jogo que eu tava esperando. Mas Tato respondeu até a minha pergunta. Eu tô esperando o Destiny 2. Tô louco pra jogar esse jogo. Será que vai ser melhor do que o primeiro? Cara, eu acho que precisa ser melhor do que o primeiro, né? Mas eu tava vendo algumas coisas em questão de história e jogabilidade. Tá melhorado. Então, galera, isso foi mais um Nerdezaria Especial. Hoje, diretamente, da C6XP 2017. Contando com a ajuda do nosso amigo, nosso irmão, Tato Campos, do Bando de Quadrados. A gente pede pra você sempre se inscreva no nosso canal. E aproveitando também, se inscreve no Bando de Quadrados. Curtam as nossas páginas do Facebook. As páginas que nós temos no Instagram. Que tem muita coisa no Instagram rolando. Grande abraço pra vocês. Um abraço. Você quer mandar pra alguém, Tato? Vou mandar um abraço pra todo mundo. Quero pedir pra todo mundo se inscrever lá no Bando de Quadrados. Que a gente é parceiro aqui. Parceria forte. Nerdezaria e Bando de Quadrados. Beleza, galera. Estou alegro. Bye, bye. Tato Campos.